Facilitar a pesquisa e a exploração dos produtos da biodiversidade brasileira. E mais, valorizar os povos tradicionais que de alguma forma repassaram esse conhecimento aos pesquisadores. Essas são algumas das novidades trazidas pelo novo marco civil da biodiversidade, sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Mariel herdou da avó o costume de procurar na natureza a cura para alguns problemas de saúde. A gente tem essa fauna muito diversificada e tem esse acesso a esse medicamento natural, eu acho que tem que usar mesmo. O uso de plantas na fabricação de remédios e cosméticos é comum no Brasil, um país rico em recursos naturais. E a partir de agora, o processo de pesquisar uma planta com propriedades medicinais para desenvolver um remédio e vender em estabelecimentos como este vai ser mais fácil e rápido. É o que promete o marco legal da biodiversidade. A nova legislação tem como objetivo reduzir a burocracia e, com isso, destravar as pesquisas, já que os pesquisadores vão apenas fazer um cadastro simplificado pela internet e não mais precisarão de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético para fazerem os estudos, um processo que podia levar até dois anos. Com isso, a lei facilita a atuação dos pesquisadores, que por conta da burocracia, eram punidos por pesquisar sem autorização. Garante aos pesquisadores que não serão mais molestados ou, se quisermos usar uma palavra mais contemporânea, não sofrerão mais o bullying. É isso, de terem suas plantas submetidas a processos ou ameaças de processos que não são compatíveis com a ciência e com a pesquisa. A nova lei também valoriza o conhecimento dos indígenas e povos tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas. Eles vão poder negociar diretamente com os pesquisadores ou com as empresas uma compensação pelo produto descoberto na comunidade, que pode ser em dinheiro ou troca de tecnologias, por exemplo. Além disso, vai ser criado um fundo nacional. A empresa ou pesquisador terá de depositar neste fundo até 1% da renda obtida com a venda do produto. Caso o conhecimento de povos tradicionais tenha sido usado na produção, o fabricante deverá depositar no fundo mais 0,5% do lucro com a venda. Essa é uma lei que traz o mundo da ciência, do conhecimento, da geração do conhecimento, dos pesquisadores, daquilo que é o segredo para a inovação, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Traz do outro lado a indústria, traz a sociedade por intermédio dos povos e comunidades tradicionais, traz a cultura, ou seja, a diversidade, a riqueza da nossa diversidade, que não é só biológica, traduzida no marco legal. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais e agricultores familiares, também passam a ter direito de participar das decisões relacionadas à conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos. Para isso, eles passam a ter assento garantido no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, que regula as atividades relacionadas ao patrimônio genético nacional. Nós estamos garantindo que haja um ambiente favorável, amigável, para que as pessoas que tenham o conhecimento tradicional e antigo tenham direito a uma participação, ou seja, recebam um royalties. Estamos garantindo que os pesquisadores não tenham limites para pesquisar, estamos garantindo que as empresas possam, sem conflitos, sem atribulações e sem contestação e conflitos, utilizar desse conhecimento.